Olá queridos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja em casa bem com suas famílias. Hoje estou aqui para conversar com os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental, mas antes vou me apresentar. Meu nome é Ciara, sou professora da Rede Pública Municipal de Itapevi. Vocês já acessaram o link lição de casa, né? Esse link lição de casa, ele tem a rotina semanal. Essa semana vamos trabalhar três atividades que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Língua portuguesa, matemática e ciências. Vamos lá? Em língua portuguesa, nós vamos trabalhar, na verdade, dar continuidade às atividades de receita. Vocês gostaram da anterior? Fizeram em casa? Que legal! Essa daqui é uma atividade de língua portuguesa que ela fala sobre o caldinho de feijão. Quem já fez em casa? Que tal iniciarmos a atividade agora? Eu trouxe aqui uma panelinha e uma concha do caldinho de feijão para vocês fazerem em casa também, brincarem com a mamãe, com a titia. Então, para essa atividade, vocês vão precisar da ajuda de um adulto para ler a receita. Então, vocês vão ler receita do caldo de feijão. Os ingredientes são um quilo de feijão, ou seja, um pacote do feijão já cozido, que a mamãe já colocou na panela e cozinhou ele. Ou então, um pacote de mistura para caldo de feijão. Não esqueça que esse feijão que já foi cozido tem que ser batido no liquidificador. 500 gramas de tolcinho, bacon picadinho. 500 gramas de linguiça picadinha. Os temperos, alho, cebola e sal. Cheiro verde, cebolinha e salsinha. E óleo. Agora, o modo de fazer. Antes, olhem bem os ingredientes aqui. Você pode aproveitar essa folha, se você conseguir imprimir e pintar ela, deixar bem colorido e colar no caderno. O modo de fazer. Peça a um adulto para ajudar você. Aqueça o óleo e frite o alho e a cebola. Deixe dourar e junte o bacon e a linguiça picadinha e frite bem. Acrescente o feijão batido ou feijão em pó. Pinque e mexa bem. Depois, tempere a gosto e deixe engrossar. Enfeite com cebolinha e salsinha cada prato ou tigela. Agora, atividade 2. Vamos continuar com a receita caldo de feijão. Porém, vocês vão recortar todos os ingredientes que estão aqui. Linguiça. Vocês vão recortar esses quadradinhos aqui. Depois que recortar todos os ingredientes, lembre-se quais você utilizou na primeira receita da atividade 1, caldo de feijão. E cole aqui dentro do caldeirão. Assim, a sua atividade vai ficar completa. Ou seja, todos que você usou vão ficar na panelinha da atividade, certo? Muito bem. Agora, não esqueça que depois que você colou todos, recorte em volta da atividade e cole no caderno de língua portuguesa. É importante vocês manterem o caderno em ordem e organizado, para quando as aulas voltarem, a professora conseguir visualizar as atividades feitas. Agora, vamos à atividade de matemática. Na atividade de matemática, nós vamos trabalhar os números naturais, ordenar e contar os elementos de um conjunto. Na atividade 1, observe que eles têm um quadro de moedas antigas. Essas moedas antigas, você deve contar quantas tem nesse conjunto. Para exemplificar, eu trouxe aqui para vocês algumas moedas antigas. Olha que legal! Se vocês estiverem em casa, podem fazer também dessa forma. Ou então, com bolinhas de papel, carocinhos de feijão, para conseguir contar. Veja que aqui é um exemplo de um conjunto de moedas para fazer a contagem. Eu posso contar aqui 1, 2, 3, 4 e depois completar com um conjunto. Quantos tem? 1 fileira, 2, 3, 4, 5. 5 fileiras de 4 moedas. Tá bom? Vocês podem somar dessa forma. Vejam se conseguem e não esqueçam de colocar a resposta aqui embaixo. Agora, vamos à atividade B do exercício 1. Atividade B do exercício 1, nós temos um conjunto de carrinhos. Esses conjuntos de carrinhos, eles têm números em cada carrinho. Veja bem, 25, 20, 6. Vocês têm, dessa vez, que pegar esses números de carrinhos, nos carrinhos, e colocar na ordem aqui. Na ordem crescente. Crescente é de baixo para cima. Ou seja, do menor para o maior. Agora, não esqueça que você deve colocar da esquerda para a direita. Qual é o primeiro carrinho, então? Aqui é o carrinho número 1. Você vai colocar ele nesse primeiro quadradinho. Depois, o próximo carrinho que você procurar vai ser o número, vamos ver aqui, número 3. Você vai colocar ele aqui do lado e assim por diante. Um em cada quadradinho. Não esqueça de preencher tudo e colar no caderno também. E o caderno, pessoal, como vocês estão organizando ele, não esqueça sempre de colocar a data quando for fazer atividade, tá bom? Agora, vamos à letra C do exercício 1. No C, nós temos um conjunto de lápis. Olhando esses lápis, assim, bem rápido, vocês acham o quê? Quantos lápis tem nesse conjunto? O número que você olhou e pensou que tem, você vai registrar aqui nessa linha. Depois, somente depois disso, que você vai contar. Vá com o dedinho e conte um por um. Quantos lápis tem coloridos temos aqui? Aí você vai colocar na segunda linha do exercício. E agora, que tal comparar? Será que você adivinhou quantos números tinha só de olhar, sem precisar contar um por um? Então, compare quantos tinham quando você olhou e quantos tinham quando você contou. E coloque o resultado que deu a comparação aqui nessa linha de baixo. Tá bom? Oi, pessoal! Tudo bem? E aí, terminar a atividade de matemática? Agora vamos à próxima atividade, ciências. E olha o que eu trouxe aqui pra vocês. Uma linda planta. Quem aí tem plantas em casa? Planta, flores, árvores frutíferas. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre as plantas. Aqui em ciências, na rotina semanal, tem uma história muito legal. Chama História de uma Planta. Eu vou ler para vocês. Eu sou uma planta. Tenho raízes que me segura bem firme na terra. Do solo, ela retira água e sais minerais. Tenho também um caule forte, que sustenta os meus galhos e folhas. Ele transporta a água e os sais minerais para todas as minhas partes. As minhas folhas, geralmente, são verdes e precisam de muito sol. Elas fabricam alimentos para eu crescer bem forte. Às vezes, nascem flores em mim. E é das minhas flores que se formam os frutos e as sementes. Viu como eu sou? Agora que você já terminou de ler a história, copie no caderno essa linda historinha da planta. Após isso, desenhe a planta que você observou em casa. Não esqueça de todos os detalhes da planta e pinte bem colorido. Algumas plantas nascem flores e outras nascem frutos. A planta que você tem aí na sua casa, como ela é? Não esqueça de deixar bem bonito no caderno para depois contar à sua professora. E não esqueça também de colocar a data no caderno da atividade, tá bom? Muito bem. Agora vamos à atividade 2 de ciências. Na atividade 2 de ciências, vocês vão ver sobre a raiz. Observe os desenhos e conte o que está acontecendo na história. Um menininho está pensando numa mocinha e viu um girassol. Ele fez o quê? Arrancou o girassol. Deu para essa menininha. Só que o que aconteceu com o girassol? Agora você vai contar o final da história. Não esqueça também de falar qual é a parte que fixa a planta no solo. Isso é muito importante. Lembrando que as plantas têm raiz, caule, flores e algumas frutos também, como eu já disse. Então, essa atividade de ciências, além de você fazer no caderno, você pode pesquisar no jardim de casa ou se você mora em apartamento e sua mamãe tem plantas. Observe as plantas. Se tiver uma lupa, olhe como são as folhas da planta. E sempre lembre de aguar as plantas. Bom, é isso, pessoal. Essas foram as atividades de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça, fiquem em casa, lave bem as mãos e se for sair, use máscara. Tá bom? Um grande beijo e até mais!